Todos os anos, no quarto domingo do tempo da Páscoa, hoje, nós, com a Igreja, ouvimos um trecho do capítulo décimo do Evangelho de São João, e neste capítulo específico Jesus refere a si mesmo como um pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e é importante que pensemos nessa frase, por mais que ela não esteja no Evangelho de hoje, ela faz parte desse longo discurso do bom pastor, porque nos acostumamos a ouvir, mas não podemos tropeçar no sentido, que pastor dá a vida pela ovelha, os pastores usam as ovelhas, não é isso? Os pastores crescem as ovelhas, cuidam delas para vender a lama, vender a carne, o leite, não é isso? Mas ele refere-se como este pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esta expressão, esse modo de chamar alguém, essa imagem de chamar alguém de pastor, ela foi usada para refletir e para pensar no próprio Deus do Antigo Testamento. Quando pensamos nas passagens que sabemos do Antigo Testamento, eu pergunto para vocês, indica uma passagem do Antigo Testamento que você se lembra de qual? Qual seria? Pensa de novo. Hã? O salmo, qual é o salmo que você se lembra? O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. E nós insistimos com a Igreja, o povo de Deus, mesmo que esteja faltando tudo, nós pedimos a Deus, nós confiamos nele dizendo, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Essa imagem do Antigo Testamento, referida a Deus, o Criador de todas as coisas, como o pastor, o pequeno rebanho do povo de Israel, aqueles que eram fiéis assim e que sabiam, eram guiados por ele. A ovelha é aquele animal inocente que não sabe bem onde está a água, não sabe se pode comer uma planta venenosa ou não. Se uma ovelha cair na água, a água entra na lã e ela se afoga, ela afunda, é preciso muito cuidado com elas. Israel se chamava rebanho do Senhor porque era guiado pelo próprio Deus e fazia em toda vontade de Deus. Jesus, ao tomar para si este título, pastor das ovelhas, não somente Ele nos revela quem é este pastor que nos guia, como revela a si mesmo como o próprio Deus. O texto de hoje termina com essa frase lapidar, eu e o Pai somos um. Não só Ele revela que Deus é Pai, porque no Antigo Testamento não tínhamos tanto essa imagem, mas que Deus é um Pai, mas Ele diz que eu com Ele sou um. Ele é o próprio Deus entre nós. Ele é o pastor que guia as suas ovelhas, cada um de nós. Na quaresma, se vocês se lembram, eu propus uma imagem ao longo de todo esse tempo, nós ao reconhecermos que estamos errados, que somos pecadores, que estamos na escuridão, cegos e surdos para ver e ouvir a vontade de Deus, nós estendemos nossas mãos e deixamos que Jesus nos guie na escuridão, para chegarmos a Páscoa, quando a luz pascal brilha, quando Ele é o morrer por nós e ressuscitar para nós, nos transforma. Nós ganhamos mais uma vez a visão de podermos caminhar sozinhos, como nós mesmos, não somente ser guiados pela mão, mas caminhar e saber por onde vamos, nós conseguimos ouvir com Ele. A liturgia é participada tão bonita, ela pede no momento, quando dá a luz, e nós compreendamos que somos chamados a ser luz, o padre faz uma oração, ele abre a pessoa os ouvidos da criança, para que ela escute logo a palavra de Deus, a boca para que ela logo proclame a palavra de Deus. A celebração da Páscoa, nesse tempo, nós reconhecemos que Deus nos devolve a autonomia, nós dizemos que somos ovelhas, no mesmo rebanho, mas são ovelhas mais espertas agora, que são guiadas, que escutam a voz e decidem por seguir, é isso que Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz, ovelhas que são chamadas a ser pastores do mundo, sim, a pastorear nossos irmãos e irmãs, a compreender que todos são chamados, se não tinha o testamento do povo de Deus, do povo de Israel, agora todos são chamados, São Paulo na primeira leitura de hoje, dos atos dos apóstolos, ele e Barnabé estavam pregando fora de Israel, mas para os israelites, para o povo de Deus, para o de Deus, e aí muitos se convertem, muitos se querem, ficam felizes, mas muitos com inveja começam a perseguir Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé dizem uma verdade para eles, olha, foi preciso anunciar a palavra a primeira voz, o povo de Deus, mas vocês rejeitaram e vos considerais indignos da vida eterna, sabem, pois, que nós vamos nos dirigir aos pagãos, sim, aos pagãos, Paulo descobre isso, vocês lembram, logo depois do Natal, na Epifania do Senhor, dia da manifestação do Senhor, que celebramos é nos magos, pagãos, vindo, reconhecer que Jesus era Deus, os pagãos, os outros, nós e os outros, hoje e o tempo de hoje, nós sempre achamos isso, na política, no WhatsApp, nós nos referimos aos outros, o tempo inteiro, todos os lados chamam um ao outro de gado, ouviu isso? né, tanto um lado, tanto o outro, é uma coisa louca, né, a gente está vivendo, e Jesus vem nos dizer, e Paulo compreende que ele veio para todos, todos estão no mesmo rebanho, se querendo chamar alguém de gado, todos somos, né, juntos, no mesmo rebanho, mas ovelhas, nós somos o Senhor, e essa é a verdade, naquele dia, na Epifania do Senhor, a segunda leitura, Paulo falava assim, eu descobri um grande mistério que vai revelar para vocês, todos são chamados, todos são chamados, não há mais eu e eles, nós e eles, não, aqueles eles são seus irmãos, na liturgia pascal, o padre Dom dizia, no batismo nós recebemos o direito de chamar a Deus de pai, mas o dever de compreender, de nos comportarmos como irmãos e irmãs, de todos, não de quem eu quero, não de quem é o vosso, não de quem me faz bem, não de quem fala bem de mim, mas até daquele que me persegue, faz mal e fala mal de mim, todos somos irmãos, estamos no mesmo rebanho, os que quiserem ouvir a vossa seguirão diante de mim, São João, quando falamos no Apocalipse, eles ouviram a segunda leitura de hoje, ele tem uma visão do futuro, do céu, ele fala, eu vi uma grande multidão, por gente, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tendências políticas, de todas as personalidades, agora sou eu, né? de toda a maneira de pensar, diferente de mim, sim, os diferentes de mim são chamados, todos eu vi diante do trono, e naquele trono havia um cordeiro, você sabe o que é cordeiro, não é? O que é cordeiro? Quem é que gosta de comer cordeiro? cordeiro é o filhote da ovelha, São João Batista, não Evangelista, Batista, primo de Jesus, quando vê Jesus vindo ao batismo, ele aponta e diz, eis o cordeiro de Deus, desde ali ele já nos diz, que o cordeiro sacrificado é o tempo para pagar pela culpa dos outros, é aquele homem, ele se deu na cruz, que se fez o cordeiro de Deus, que tira o pecado como nós dizemos, todas as místicas, São João vê o mundo inteiro, todos os povos que quiseram, todas as pessoas que quiseram, que ouviram a voz do pastor, que é o cordeiro, olha que coisa, que imagem, né? Deus torce nossas imagens, o pastor que guia as ovelhas é um cordeiro, está aqui escrito, o pastor, o cordeiro que está no trono, será o seu pastor, o mais frágil, o mais consciente, o que nada devia, ele torna-se aquele que entrega a vida para todos, que nos salva e é o nosso pastor, nos ensinando basicamente que nós as ovelhas também somos chamadas a ser pastor dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que escutam a sua voz, disse ele no evangelho, não quer que a voz do nosso pastor nos disse, se não, durante toda a sua vida, ama o teu próximo, dá a vida pelo teu irmão, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo tem a ti mesmo, a voz daquele que tem compaixão pelo pecador, pelo que não merece, aquele que vai até o que não merece, está no chão e diz, os teus pecados estão perdoados, aquele que procura as feridas da indiferença, da exclusão, aquele que abraça o doente, que é excluído do seu tempo, que traz vida, que dá a visão, que dá a opção, que liberta. Essa é a voz do nosso pastor, e ele nos chama a fazer o mesmo aos nossos irmãos e irmãs, num mundo tão dividido, a compreender, se queremos seguir, que somos como que é o mesmo rebanho, seguindo o mesmo pastor. Que o Senhor nos dê a graça nesta Sagrada Eucaristia, de escutar a sua voz e de segui-lo até o Reino dos Céus. Amém. E perfequemos e juntos professemos a nossa Igreja. Crê-me nos Pai, que nos Deus e 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 que nos Deus.